Música Fala aí galera, aqui tá falando o Leo, nesse vídeo hoje tendo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Zulkan Battle Dessa vez pessoal, pra gente tá fazendo investimento aqui no Gohan, certo? Farm de super ataque, o Duncan Awaken e também o evento dele Então já vamos abrir aqui, então aproveitar pra gente abordar tudo aqui sobre esse personagem Pensei em fazer a primeira do Cell, só que o do Cell vou precisar de mais medalhas, né? Por conta do farm, do super ataque dele também Então vou precisar de um pouquinho mais de tempo Então vamos começar pelo Gohan Então aqui o eventozinho dele E pra esse vídeo aqui eu fiquei pensando num time pra gente tá abordando E não cheguei a uma conclusão muito concreta, mas vou tá utilizando Vegeta Family Então preparei aqui um timezinho pra tá mostrando aqui pra vocês, certo? Essa composição do Vegeta Family com a inclusão do Goku Super Saiyan 4 Então por enquanto é isso Aí no próximo vídeo a gente demonstra esse próprio time do Gohan Tá certo? Então vamos iniciar aqui Então beleza Estamos aqui A questão de rotação não veio das melhores Mas dá pra gente trabalhar Então vamos começar aqui Em relação a esse time eu acho que não precisa de muito Ki Então vou tentar pegar alguns itens aqui e ver se me aparece alguma coisa de útil Bom, dar segmento aqui Poderia, né? Muito bem que nem aqui, ó Uma cápsula dourada Poderia haver uma medalha do Kaioshin, né? Do Elder Kai Mas é difícil Geralmente é pouquíssimas coisas Antigamente em Dokkan Events bem antigos Você conseguia uns dropzinhos da hora Mas, enfim Então vamos começar aqui Aqui o super ataque pra você E o restante aqui tá tranquilo Lindamente Então eu fiquei pensando, né? Num time pra tá utilizando aqui Geralmente eu gosto de mostrar algum time novo E... Sim, nós temos aí times novos Mas do Cell e do Gohan Então... É... O do Gohan a gente tá fazendo agora Do Cell, como eu disse, eu não tive tempo Aí a gente tá farmando as medalhas Seria ótimo, né? Seria, inclusive, incrível Se eles tivessem trazido novamente A estamina recarregando em 3 minutos Então facilitaria muito Aí o nosso farm Mas... Por algum motivo não trouxeram No ano passado teve Então o Global meio que... É... Praticamente estendeu, né? Esse período Porque teve no aniversário E teve... Seguidamente Era nessa celebração de downloads O que não foi o caso Esse ano Então... Até... Até estranha um pouco E... Achei... Achei sem graça, né? Poderia muito bem Ter aí esse... Esse... Essa estamina mais rápido, né? Porque... Tem bastante coisa pra fazer E isso que é bom do jogo Então... Além desse... Desse farm aqui Dessas medalhas, né? Super ataque Tem vários outros super ataques Pra farmar, né? Dos Vegeta base Ah... Tem... Tem os próprios cards aí Dos eventos de história, né? Pra gente tá farmando Então... O Vegeta, né? Vegeta e Tranks Que eu preciso farmar os Orbs O próprio card do... Do Goku, né? Que até esse momento Eu não comecei a farmar, né? O Goku e Gohan Então... Tem bastante coisa realmente pra fazer E... E claro que a estamina Não dá conta, né? E pra essas situações Eu... Jamais vou estar utilizando É... Dragonstone Pra recuperar a estamina Então... Vamos aí aos poucos Mas... Claro que toma aí É um certo tempo, né? Alguns dias Mas tá bem, então... Vamos aqui A batalha tá se desenrolando bem É um evento... Eu diria que tranquilo Você só tem que tomar cuidado Na fase final Né? No... No Gohan Super Saiyajin 2 Mas fora isso Não... Assim... Claro, se você tiver Com o time bem montado Não oferece muito perigo Aqui por exemplo 30 mil, né? Com desvantagem tipo Mas até aí tranquilo Mas você pega Um... Aqui no... Nessa última fase do Gohan, né? Com a transformação dele O negócio já é um pouquinho Mais complicado Mas no geral Achei um evento Bem tranquilo Temos aqui ActiveSkill Do... Do Vegeta Infelizmente Não vamos ser O Ultra Aqui com ele Mas vamos mandar ActiveSkill A verdadeira guerra É agora Eu não posso Eu não posso A verdadeira A verdadeira A verdadeira guerra A verdadeira guerra É, não deu crítico Então... Não deu muito dano Mas vamos... Dar seguimento Aqui nos ataques Perfeito Ah, como o time do Vegeta É muito bom Defensivamente Então a gente consegue Lidar muito bem Aí com o Gohan Vamos ver Em relação aos outros caras Ah, e ele tem uma barreira Também Tem algo assim Nessa última forma Que você não consegue Dar muito dano nele Beleza Olha o valor Bem alto de ataque Ah, viu como O dano é bem Bem sem graça Se não rolar um crítico Você acaba Não... Ah O Counter Que seria um dano legal Acabando fazendo muito efeito Se ele tem uma barreira Aí bem Bem forte, né De redução de dano Aqui o do amigo Acho que tá mais Trabalhado que o meu Então Talvez ele Ele tenha mais sucesso Vamos ver aqui É Não foi o crítico Mas a gente percebe Que teve um dano Bem mais expressivo Então vamos aqui Aqui o que eu falei Para vocês Eu estou com um certo Receio em relação A esse ataque Do Do Gohan A ele no Goku Bom Aqui Tanto faz Vamos usar um item Até que é coisa Meio rara Hoje em dia A gente usa item Né Em 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 Do Crevent Mas até é bom Que eu preciso gastar Alguns desses itens Olha lá O Vediu tá com quase 4 milhões De valor de ataque A batalha já se estendeu Um pouco O que permitiu O aumento De ataque dele Mas se não for o crítico Não vai dar muito dano Talvez não tenha Nem sido uma escolha Até inteligente Né pessoal Trazer um time Que é dominado Aí por cards STR Para esse evento Então vou tomar Aqui o super ataque Como eu temia Olha só 200 mil de dano Ainda bem Que esse Vegeta Ele aumenta a defesa No super ataque Mas Vamos Vamos finalizar Aqui com O Evolution Porque o negócio É doido Então o que eu falei Para vocês Tem que ter bastante Cuidado com o Gohan Nessa forma Super Saiyajin 2 dele De resto É super de boa É Já era Então Tá aí Mas é Eventozinho Requer uma certa Atenção Dependendo do time Que você está Utilizando Bom Então Tá aqui finalizado Um evento Que não é tão longo São 4 estágios Se eu não estou enganado Int STR AGL AGL São 4 estágios Mesmo Então Tá aqui Os itens Não vieram nada De útil E vamos aproveitar Agora para Dar o Dokkan Awakened Aqui no nosso querido Gohan Então olha só Primeiro de tudo Vamos farmar o super ataque dele Então Acho que muitos Já devem ter feito isso Mas caso você não saiba Tem como farmar E é através Desse card aqui Certo Do Gohan STR Você adquire ele No Baba Shop Seja através Das Incredible Gems Ou das Joias Do Battlefield No meu caso Foi com as Joias Do Battlefield Porque Eu já comprei Todos que podia Com as Incredible Gems Então Eu farmei o super ataque Do outro Gohan LR Do Int Dessa maneira Então Vamos Aproveitar ele aqui Para essa finalidade Então Beleza Vamos completar Com alguns itens Show de bola E aí Na próxima leva A gente completa O super ataque dele Então aqui Mais Quatro níveis Vamos dar O The Awakened Certo Lindamente O The Awakened Aqui no Gohan E completar O seu super ataque Aqui com o restante Da turma Deixa eu colocar Um localzinho De treino Que Opa Já deu O valor Do nível dele Era só isso que faltava Então Vamos clicar aqui E mandar O Gohanzinho Agora para o level máximo E super ataque nível 10 Então Tá aí Dessa maneira Que você farma Um super ataque Então é super de boa Não gasta tantas joias Você pode até pensar Que é besteira Gastar joias com isso Mas é 27 mil Então Pechincha E Também é um card Que não requer medalhas Do Kaioshin Ou do Elder Kai Para The Awakened Então você usa Só as medalhas comuns De Awakened Então é super de boa Um farm Tranquilasse Pessoal Bem facinho Então agora Vamos Efetuar O Dokkan Awakened Ele Então são 35 medalhas Aqui desse Desse próprio Evento dele É claro Então vamos fazer isso E mandar Aquele para a forma TUR Então aqui O primeiro do Canal Awakened Do Gohan Certo? Aqui a arte dele Até aproveitar Para ver um pouquinho Já que a gente não vai Ter tantos detalhes Deixa eu ver Só um negócio aqui Questão de links É justamente a mesma coisa Então Vamos agora Vou dar uma treinadinha nele Já aprende a mandar Para a forma LR Bom Então agora Gohan está no level máximo E vamos agora Para a sua forma LR Então para isso São mais 35 medalhas Do evento dele E 35 Das medalhas Antigas Do Dokkan Event Do céu Então 35 de cada uma delas E temos agora O Gohan Pronto para a forma LR Então vamos selecionar aqui E poder contemplar Esse carinha Aí que vai fazer um estrago Muito bacana No jogo Daqui para frente Então está aqui Dokkan Awakened dele Show de bola E bom Vamos comentar Aí depois eu dou uma Uma treinadinha nesse personagem E completo O super ataque dele Aí também Então daqui para frente É com Com Kais mesmo Seja Gran Kai Elder Kai SR O que você quiser Então Bom A gente já falou sobre ele Né Discutimos bastante Já foi muito dito Aí né Na Na comunidade do Dokkan Mas Vamos abordar aqui novamente Então Gohan Super Saiyajin Youth Awakened True Power E Bom Na Leader Skill Ele oferece aí 3 de Ki 130% de vida E 170% de ataque E defesa Para a categoria Kamehameha Então Uma categoria Aí simplesmente Incrível Depois a gente vai dar uma olhada E também comentar Sobre alguns times Que eu montei Aí para estar utilizando ele Então É uma categoria Completassa Com ótimas peças Essas cards aí Incríveis Então É uma categoria Que veio aí Para dar uma balançada No jogo E além disso Ele também oferece 3 de Ki E 120% Né De Nos stats Para a super Super AGL Então você pode Puxar aí Algum card Que não seja Da categoria Para completar Esse time Então seja O Vegeta Evolution Seja o Godita Blue Enfim Qualquer card Que não se inclua Mas que seja Super AGL Você pode Estar encaixando Aí também E no Super Ataque Então ele tem O Rage Massenko Que aumenta a defesa E causa Colossus Damage Ao inimigo E também O Shou Maretsugeki Que também aumenta a defesa Só que causa Mega Colossus Damage Ao inimigo Então Um card Que tem um stack Aí de defesa 30% A cada Super Ataque Então em eventos mais longos Como o evento lendário Do Goku Ele vai ser primordial Então vai ser um card Aí que vai ter um papel Importantíssimo E não só nesse evento Qualquer evento Que tenha uma certa duração Que se estenda Por um certo tempo Ele vai ter Um valor de defesa Aí realmente Absurdo E na passiva Ele ganha Aí 100% De ataque e defesa E também 1 de Ki E adicionar De 10% De ataque e defesa No começo de cada turno Com um máximo De 5 de Ki E de 70% De ataque e defesa Então Algo aí Bem similar Ao O Gohan E Goten LR Certo E lembrando que Esse aumento Ele É um cálculo Separado Não é somente Uma soma Então Isso acarreta Aí num aumento De ataque Gigantesco Certo Então Esse fator A passiva E também O fator Do super ataque Dele Faz com que Esse seja um card Que a longo prazo Com uma Determinada duração Na batalha Se fortaleça De uma forma Gigantesca Pessoal Então O card realmente Bem completo E Tem o seu Awakened A sua active skill Que faz ele mudar de forma E as restrições São as seguintes Então Também comentamos Mas eu vi o pessoal Tendo uma certa dúvida Em relação a isso Porque são Duas situações Então a primeira delas Pode ser ativada Quando a vida chegar A 58% Ou abaixo Com o Android 16 No time Então aqui temos Um certo problema Porque primeiro Que na categoria dele Nenhum Android 16 Se encaixa Android 16 Kamehameha Não combina Então Já temos Aí um primeiro Obstáculo Mas na categoria dele Se for em outro time Por exemplo No time do Cell No Androids Cell Saga Você pode Estar fazendo Essa dupla Aí tranquilamente Colocando os dois cards No time E eles dois Vão estar funcionando Mas Fora isso Já cria Um certo Empecilho Porém tem Outra maneira Então quando você Chegar Também a 58% Ou menos de vida Tendo Um card Androids Da categoria Androids Aliado Ou inimigo E estando A partir do quinto turno Do início da batalha Então você pode Estar fazendo A transformação dele Estar soltando Active Skill Com essa condição Então Como eu disse São duas situações A primeira Você estando Com o Android 16 No time Abaixou De 58% De vida Já pode Estar ativando Pode ser até No primeiro turno Se você Por exemplo Tem no mapa Tem aqueles locais Que causam dano Então você pode Propositalmente Cair ali Para reduzir A sua vida E já Se abaixar De 58% O Gohan Já vai iniciar A batalha Com Active Skill Liberada Isso tendo O Android 16 No time Ah não tenho Não quis colocar Ele não funciona No time Prefiro não fazer isso Então você vai precisar Ou de um adversário Ou estar em um evento Contra um card Android Ou colocar um card Android No seu time De preferência O Cell Seja o Cell LR O Perfect Cell Qualquer um deles Que é um card Da categoria Androids Então com isso Você vai precisar Chegar ao quinto turno E estar com menos De 58% De vida E aí com isso Active Skill Também é liberado Então são essas duas Situações Em que o Gohan Pode estar se transformando E em relação aos links Ele tem o Super Saiyajin Saiyajin War Race Golden Warrior Kamenha Prepare for Battle First Battle E Legendary Power Então Alguns dos principais Parceiros pra ele É o caso Do outro Gohan LR Também do Goku Super Saiyajin 4 LR E vários outros personagens Porque são links Bem comuns Pra ser bem sincero E bom As categorias Nós temos aqui A própria Que ele é líder Obviamente Também Saiyajin Zyber Dos Full Power Goku Family Youth Transformation Boost E Androids Cell Saga Ou seja Vai ser um card Importantíssimo Pra todas essas Categorias Então É um card Que vai ter um peso Enorme Em cada um desses times E claro A sua transformação O seu Awakening Então As condições Que a gente já discutiu E aqui Na forma Super Saiyajin 2 E aí com isso O super ataque É alterado Então ele passa A ter Mega Colossal Damage Nos dois super ataques Tanto no Gohan Explodes Quanto no velho E clássico Fathersong Kamehameha O Kamehameha Pai e Filho E além disso Ele tem um aumento Um grande aumento De defesa Por um turno Então isso daí Se configura Como 50% E no Ultra Ele tem um grande aumento De ataque E defesa Então Não só aumenta O ataque dele Como melhora Aí a sua defesa Também E além disso Claro A passiva É alterada Então passa a ser Algo totalmente diferente Porque ele ganha 20% de ataque 7% de defesa Por Orb de Ki Obtido Além disso Ele ganha 1 de Ki Em adicional Por cada Orb de Ki Adquirido Também Então É aquela coisa Assim como O outro Gohan LR O Orb No caso AGL Vale por 3 E o Orb Rainbow Vale por 2 E pra contribuir Ainda mais com isso Ele aleatoriamente Muda um certo Tipo de Orb Pra Rainbow Então Uma habilidade que É bem recorrente Em vários Personagens Ah Isso é claro Ao enfrentar somente Um inimigo Então tem essa Restrição E Ao enfrentar Múltiplos inimigos Ou seja Dois ou mais Ele lança Um super ataque Adicional Garantido E Acima de tudo isso Ele ganha mais 59% de ataque Quando estiver Efetuando Outra super ataque E tiver Um Goku Super Saiyajin Atacando No mesmo turno Então É mais uma Das restrições Que esse personagem tem No caso Aqui não seria Bem uma restrição Seria um adicional Mas tem que Respeitar Essa condição Do Goku Super Saiyajin No time Então Pode ser Qualquer um Pode ser Inclusive O card Gratuito Do Goku Super Saiyajin E Gohan Super Saiyajin Contanto que você Não use Active Skill Dele Porque aí O Goku Sai fora E fica somente O Gohan Então Se você Mantiver Ele na forma Natural Goku E Gohan Também funciona Então É mais ou menos Isso E claro Esse card Precisa atacar Primeiro Então Esse card Do Goku Precisa atacar Seja ataque Normal Ou Super E o Gohan Atacar Na sequência Tá certo Pra ele Estar recebendo Esse ataque Adicional E a partir Disso O atropelo É insano Você pode Ver Aí tranquilamente Valores Como 10 milhões De ataque 12 milhões De valor De ataque Então Algo Bem Casual Aí Pro Gohan Estando Nessas condições E transformado Os links Não se alteram As categorias Também não Então Esse é o panorama Aqui do card Do Gohan O Gohan LR Com transformação Com ActiveSkill Enfim Tudo que tem direito Transformação Através da ActiveSkill E Os times Só pra mostrar pra vocês Então Eu construí dois times aqui Então Esse primeiro É um time Pra utilizar ele Naturalmente Sem depender Da transformação Certo Então Um time Da categoria Kamameha Ele Linkado Com A sua outra versão As duas fusões LR Também O Goku Super Saiyan 4 E Suporte O Goku Super Saiyan 3 Do GT O STR E aí Se você quiser Focar Totalmente O time No Gohan Essa é uma construção Assim Que eu diria De conjunto De time No conceito De conjunto Para todo mundo Estar funcionando Ao mesmo tempo Agora se você quiser Focar Único e exclusivamente No Gohan Aí tem essa outra estrutura Certo Também Com o parceiro dele Aí para estar Linkando Deixei as nossas usões Pode ser qualquer outra opção São dezenas Mas deixei as nossas usões LR E aí O Cell Aqui está no Reverse Depois eu vou voltar O Perfect Cell Tech Pode ser o LR Também Talvez seja ele Mas coloquei aqui Só para Só para ilustrar E também O Goku Super Saiyan Para fazer Essa função Que eu comentei Aí com vocês Então Se você quiser Focar Exatamente No Gohan O time Seria mais ou menos Esse O Cell Por ser Android Para estar Permitindo A ativação Da Active Skill Dele E o Goku Para fornecer Aquele boost Adicional Assim que ele se transformar Em Super Saiyan 2 Então É mais ou menos isso Então Você pode colocar O Android 16 Ele não vai receber Nenhuma Leader Skill Mas Facilita a transformação Pode ser o caso Fica um pouco arriscado Porque é um card Que não vai Estar tendo Nenhum aumento de ataque Nem defesa Então Pode prejudicar Seu time Mas se quiser Pode fazer isso Eu sinceramente Não Não acho interessante Tá Porque você vai estar Montando um time Que não é um time Com card Que não pertence Aquele conjunto Mas É mais ou menos isso Então Eu particularmente Eu achei incrível A transformação Mas Não vejo como O principal aspecto Do personagem Eu vejo como Algo adicional Então Utilizaria tranquilamente Esse time Sem precisar depender Da transformação dele Agora Se quiser focar No personagem Uma construção Desse estilo Pode ser Aí bacana No lugar desse Goku Pode ser o Goku Gratuito O Goku e Gohan No lugar do Cell Pode ser o LR Como eu falei Pode ser o STR Enfim É uma opção Que eu fiz Aqui pra esse time No lugar da Suzan Também pode ser outro Pode ser Vigito Blue O Tek Pode ser o Godita Super Saiyan 4 Pode ser O Goku Super Saiyan 4 LR O Goku Super Saiyan 4 Full Power Enfim São como eu disse Dezenas Acho que até centenas De opções Que você pode Estar Fazendo Escolhendo Pra esse time Então É mais ou menos isso Pessoal Estamos aqui Agora o Gohan No jeito E aí no próximo vídeo A gente vai estar testando ele E botando Aí em prática Tá bom? Mas É pra esse vídeo é só Espero Aí na próxima oportunidade Estar comentando sobre o Cell Tá bom? Fazendo o doco na event dele Dando o doco na Waken Investindo também Mas Como eu falei Precisa de um pouco de tempo Pra farmar as medalhas Aí dos personagens Afinal A gente viu aqui O super ataque do Gohan Vai ter o super ataque Também do Cell O farm Do super ataque dele Como eu já mostrei Aí em outro vídeo Então tem aqui Os cards Já sendo preparados Certo? E é preciso das medalhas Pra dar do canal Waken nele E pra dar do canal Waken No próprio Cell Que vai estar acompanhando Temos também O 16 Que depois Eu vou estar Farmando o super ataque dele também Já até dei nisso Com os cards Que droparam Aí no banner Então Vou fazer isso E depois Efetuar o do canal Waken nele Aí também Esse que vai ser um card Importante Pra categoria Aí do Cell Tá bom? Então encerro por aqui Esse vídeo Espero que vocês tenham Curtido E comente aí Se você já evoluiu Se o personagem Se você conseguiu Adquirir eles Já testou Os times Os cards novos Enfim Eu tenho bastante coisa Pra fazer aqui no jogo E como eu disse Isso é ótimo Porque Mantém aí sempre A situação do jogo Renovada Tá bom? Mas vou estar ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não se esqueçam Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então só Ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho